Olá, bem-vindo ao primeiro espaço de Arte Celga de 2014. Hoje você vai relembrar os melhores momentos do programa na nossa retrospectiva do ano de 2013. Acompanhe! E nossas matérias especiais de artesanato não poderiam ficar de fora desta retrospectiva. Confira! Hoje, nessas peças lindas, o primeiro passo que a gente tem que estar fazendo... Aqui, gente, as duas peças lindas. Hoje o tema é fazenda. É, personagem, bicho, você não pode mudar muito. Então aí nós cortamos todas as peças. Agora o detalhe do corpo. Sua cozinha vai ficar mais bonita com os panos de prato. Se eu quisesse fazer só em laranja, eu podia ter pintado aqui as folhas em laranja também. Bom, então vamos começar, Marilena? Vamos! Para passar o rio para cá, você precisa do desenho. Todo desenho precisa de ser construído. Vamos fazer um pliegue aqui, indicando a pálpebra. Logo, com o lápis, vamos definir os orifícios aqui. Estreando aqui, gente, no espaço de arte de selva. Trilho de mesa, toalha de mesa, centro de mesa. A gente vai começar pelo quadrado de 30 por 30. Se você gosta de trabalhar com tecido, não deixe de vir fazer o curso de pé de work. Isso tudo é técnica de pé de work. É, o pé de máquina é referência para uma costura reta. Olha, gente, é maravilhoso fazer uma bonita. Bracinhos, a cabeça. Ó, você passa a colinha quente aqui. Olha, você dá um nozinho aqui. Hoje aqui nós vamos aprender. Risquei uma vez, tá? Vou pegar a cola, passar a circular aqui. Aqui tá finalizado, tá? O trabalho. Como levar a moda para o ambiente profissional foi o tema da palestra que a jornalista, escritora e consultora de moda Glória Calil fez para o público lotado no Centro de Convenções de Vitória na última terça-feira. Antes do evento, Glória Calil conversou conosco e deu dicas importantes sobre o dress code no ambiente de trabalho. Uma palestra muito recorrente. Eu sou muito, muito solicitada por empresas, às vezes, ou por pequenos grupos, ou por grandes conglomerações de trabalho, ou às vezes pelos donos da empresa, para falar sobre estabelecer o dress code, ou seja, o código de vestimenta de uma grande empresa. Muitas vezes a própria grande empresa tem dificuldade em falar para os funcionários de que maneira que eles gostariam de ser representados pelos funcionários, porque um funcionário é um representante de uma empresa. Então, ele tem que estar vestido de acordo. De modo que eu acho que o dress code estabelecido e claro, é uma facilidade para a vida de todo mundo. Ela também falou sobre o que entende ser a diferença entre customização e artesanato. Customização é uma coisa que cada vez, sempre é muito bem-vindo, porque é uma maneira de você personalizar um look, personalizar uma roupa da moda, botar a tua identidade, a tua criatividade, o teu toque pessoal. Isso é uma coisa. Agora, artesanato não. Artesanato, em geral, é uma tradição que se repete, que é o oposto da moda, porque a moda é uma coisa que nunca se repete, ela só muda. Customização, eu acho que é uma coisa que a moda absorveu e vai usar sempre. E o artesanato, ele vai ter momentos em que ele vai estar na moda roupa, senão ele vai continuar sendo feito e usado da maneira com que ele sempre foi. Se tratando de método italiano, foi estudado a fundo o corpo humano para criar esse método. Quem criou era um arquiteto do corpo humano. E ele criou medidas exatas. A partir de uma única medida do tórax, a gente desenvolve toda a parte superior da roupa. E dá muito certo. Então, a diferença é um método? É o método, é o método, que é o diferencial criado por esse senhor italiano no século passado. Porque ele já morreu há mais de 50 anos, esse senhor italiano, que tem o sobrenome de Guarino. A gente desenvolve, a princípio, a base. A primeira coisa que você vai aprender é desenvolver a sua base. Da blusa, da saia, da calça. Aí você vê, às vezes, no corpo dos manequins, nos desfiles de moda, aquelas roupas assim. Gente, como chegaram a essa conclusão? É estudando realmente. É botando no manequim. É fazendo mulagem também. Muita coisa é feita. Pegando o tecido, jogando no manequim e vendo a forma também. O curso tem uma apostila própria? Uma apostila própria com todas as facilitações para você montar o molde. Por exemplo, o modelista, ele não precisa ficar fazendo continha. Já vem mastigado para você uma tabela com todas as frações que você vai precisar. Isso você ganha tempo. Porque o tempo que você tira para calcular medidas, para calcular a metade disso, ou um quarto da cintura, ou do quadril, você não precisa. Porque a tabela de fração já te dá mastigado. É só você usar. Antes de a gente encerrar o bate-papo, eu quero mostrar para o pessoal de casa, para os nossos telespectadores aqui do Espaço de Arte Selga, um detalhe, no mínimo, curioso, pitoresco aqui do seu ateliê. Eu nunca tinha visto, que são esses manequins. Não sei se vocês perceberam algo diferente neles. Quando eu cheguei, eu percebi logo o que eles têm. Parece que eles estão vestidos. Parece uma roupa. Esse detalhe aqui deles. Eles são cobertos aqui. Mas, gente, a Isilda foi me mostrando o que o manequim faz. Agora vocês vão conhecer. Vamos ficar em pé para você mostrar? Vamos. Porque é um diferencial. Na verdade, esses manequins, eles, é um facilitador para a costureira. Porque você, em cima dele, você joga o tecido, vê se o caimento está legal para aquele tipo de modelo que você vai executar. Além de servir como facilitador, porque esse manequim, eu provo, eu executo a modelagem no papel de seda, e você joga em cima do manequim. Eu já vou ver se está bom, se não está. Porque o manequim, ele mexe o busto, ele abaixa, ele levanta, ele engorda, faz do 42 ao 54. Quer dizer, eu posso trabalhar com uma bem magrinha e com uma bem gordinha. É só mexer as alavancas aqui em cima. Gente, olha só que coisa incrível. Um manequim, você consegue fazer tudo quanto é tipo de modelar. É, eu posso mexer no peito. É o máximo? Aqui é o mínimo? O mínimo. Esse aqui é o máximo. Lembra que ficou bem maior. Vamos tirar a roupa? Ó, vamos tirar? Ó, vamos deixar ele nu. Se eu vou trabalhar com uma pessoa mais alta, eu vou abaixar o busto, aumentar também o volume. Se eu vou trabalhar com uma pessoa mais magrinha, que não precisa, eu vou abaixar e vou levar o busto mais perto do ombro. Nesta semana, a emoção tomou conta do Espaço de Arte Selga, durante a comemoração do aniversário de Dona Terezinha, facilitadora do curso de tricô e crochê, que completou 83 anos de idade e ganhou, além do bolo, o carinho de toda a equipe da Selga. Parabéns para você, casa querida, com a sua felicidade, muitos anos de idade. Dona Terezinha foi a primeira facilitadora dos cursos de artesanato da loja e faz parte da equipe há 27 anos. Em homenagem a toda essa dedicação, a sala dos cursos recebeu o nome de Dona Terezinha. Primeiramente, eu queria dizer olá para todas vocês que estão nos assistindo agora, e é realmente um presente de Deus, estar de volta na cidade de Vitória, aqui nessa loja tão linda, né, Selga, e poder me encontrar aqui com muitas amigas, viu? Muitas fãs, né? São todas fãs suas aqui. Amigas mesmo, né? Eu considero cada uma delas hoje uma grande amiga minha, viu? Você veio falar também das linhas Camila, não é isso? São essas que a gente tem aqui, e da nova coleção de inverno da Cisne? De 2013 da Cisne. Camila, porque vocês têm aqui um clima muito quente, né? Então, com as linhas Camila, a gente pode estar fazendo aí boleros, coisas leves. E as lãs, que são a coleção nova, né, que também não precisa fazer nenhuma peça pesada, um cachecol apenas. A maneira de você colocar só que é diferente, e aí dá para você fazer. O que não pode é parar de fazer tricô. E como que vai ser a dinâmica aqui hoje? Vai ser como foi no workshop do ano passado? Você vai demonstrar, eu já vi que você trouxe várias peças aqui, e vai comentar os pontos? Isso, a gente mostra para elas como que a gente faz, a quantidade de novelos que a gente usa, qual agulha, qual ponto utilizado, e a maneira como a gente veste. Então, várias maneiras, uma peça dessa aqui você usa de várias maneiras, né? Várias maneiras. Esse aqui é um cachecol, que a gente tem um segredinho para colocar, né? Você vem aqui, você prende aqui com um alfinetinho, ele é um cachecol comum. Prende na roupa? Prendo na roupa, para a peça não sair. Então, prendo aqui com um alfinetinho pequenininho, aí você traz a peça, eu nunca pego na ponta, mais ou menos aqui, traz ele aqui, e prende também com broche, sempre na sua roupa de baixo. Porque se você prende só a peça, quando você vê, ela já está aqui embaixo. Então, a gente prende na roupa, sempre assim. E a importância dos fios serem fios lindos. Eu, por exemplo, eu só trabalho com a marca Coaches Corrente, que é um fio de qualidade, né? E tem fios fantásticos para vocês, viu? Para você que está me assistindo agora, eu só queria dizer assim para você. Você é capaz. Tudo aquilo que você quer aprender, basta buscar. Se você buscar, você vai conseguir, tá bom? Nós vamos trabalhar, Karina, com a pinta-tecido. A pinta-tecido é uma tinta de tecido da Glitter, que não precisa de pincel. Você pode usar o pincel, mas não há necessidade. Ela vem nessa bisnaga. Ela vem bisnaginha, você desenha normalmente, sem problema. Como a Amanda não tem uma coordenação motora direitinho, para a idade, nós vamos usar o pezinho dela. Então, nós vamos colocá-la. Ela vai pisar aqui, eu só coloquei a tinta aqui. Ela vai pisar e depois a gente vai passar para o tecido. Vamos lá fazer essa nenêzinha suja o pé. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, Amanda. Pisa aqui agora. Pisa? Pé. Pode pisar, bota o pezinho aqui. Isso, ó. Olha que delícia. Agora pisa aqui, ó. Peraí, tira o pezinho daí, não. Aí você já colocou o tecido. Isso, eu já coloquei o tecido preso numa tábua, tá vendo? Agora pisa o outro aqui. O outro pezinho, o outro pezinho, aí. Isso, agora pisa em cima da tábua. Passeia em cima. Passeia, vai andando. Vai andando, vai andando. Isso, anda. Mais um passinho, aí. Que lindo, gente. Pronto. Quer pisar de novo? Pisa aqui de novo. Pisa na tinta de novo. Isso, bem bonita. Amanda, você gostou de colocar seu pezinho na tinta? Tá mexida. É, você gostou muito? Gostinha. E o seu pai vai gostar desse presente? É. E você quer fazer de novo? É. Gostou, né? Qual criança que não gosta de sapatear num prato de tinta? É verdade. E depois de pisotear. Qual criança que não gosta de fazer essa bagunça, né? É verdade. Amandinha, obrigada, querida, pela sua participação aqui. Depois você vai voltar pra fazer mais arte com a gente, não vai? Sim, tira. É, tá bom, vai. Vamos lá, Luciana, terminar a nossa peça hoje. Bom, essa é a peça, né, da Amandinha. A participação dela terminou aqui. E a Aninha já tá com a gente, porque enquanto essa peça seca, enquanto essa pintura seca, Luciana, aí entra a Aninha agora com a arte dela. E você vai usar todas essas tintas ali, aquelas cores, vai ficar bem colorida a pintura? Vai, mas tem algumas vezes que eu acho que eu não vou usar. Qual a cor que seu pai mais gosta? Laranja. Ah, você já sabe, então, né? Então, a laranja vai ser a cor destaque aqui na peça. Aham. A posição certa. Não precisa... E aí é livre. Tá vendo? Olha, ela é... Você deixando... Ela é sempre em ângulo reto e não precisa de apertar muito. Isso que é legal. Ela sai tranquilamente. E é muito bom, porque a criança, ela já brinca com isso na escola, né? Ela já gosta de desenhar, ela já pinta com canetinha. E aí é o mesmo formato que essa tinta tem. É. O mesmo formato de uma caneta, um pouquinho mais grossa. E na hora que a criança pega o jeitinho, como você falou, posicionar mais retinha, né? Ela vai embora pintando. E é uma tinta pra tecido, então... Sim. Não sai. Não, de jeito nenhum. Ela mesma pode customizar as roupas dela, as roupas de boneca. É, e você... Nós estamos ensinando pra fazer um chinelo, que é uma coisa diferente. Mas se você quiser fazer uma camisa... Sim, qualquer tecido, né? É, qualquer tecido de algodão. Tecido de algodão. O interessante é que ele precisa ser previamente lavado, porque existem tecidos que têm muita goma. Aham. Então aí, nesse caso, nem o tecido... A tinta não vai pegar. Não vai pegar. É. 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 É.